Pra que tanta luxúria, presidente? Pra quê? Agora, nessa última viagem, gente, pra você ter noção, 63 mil reais com diários de hotel. 63 mil reais com diários de hotel. Outra coisa, tá alugando limousine. Alugando limousine. Pra um país que fala que tá quebrado, que tá em déficit. Quando você pensa que já viu de tudo, vem mais essa. E olha só, pessoal, o senador aí, Cleitinho, acabou colocando a boca no trombone e mostrou para o povo brasileiro como está sendo gasto o dinheiro público. É isso mesmo, o dinheiro que poderia estar sendo investido na saúde, aí na cesta básica, aí na liberação de melhorias na educação. Mas olha só, pessoal, olha o que ele disse sobre os gastos com dinheiro público no governo atual. Essa notícia você precisa ficar bastante atento. O povo brasileiro precisa ouvir isso. O povo brasileiro precisa saber do que está acontecendo. E está aí diante dos olhos da população brasileira, mas muitos não querem enxergar. E eu já te peço que se você é novo aqui, já se inscreva no canal. E se você já acompanha os nossos vídeos, deixe o seu like, deixe a sua curtida e veja só o que falou o senador Cleitinho. Senhor presidente, eu queria chamar a atenção de toda a população brasileira, porque é um país que tá em déficit, é um país que tem pessoas que passam fome, é um país que várias pessoas não têm nem moradia pra morar e continua essa gastança de dinheiro público. Aí pra falar assim, Cleitinho, você só cobra do Lula? Eu vou cobrar do Jânio Clados? Eu vou cobrar do Juscelino Kubitschek? Eu vou cobrar do Temer, da Dilma ou do Bolsonaro? O presidente hoje é o Lula, pô! Eu não era senador antes, não, eu só virei senador agora. Eu antes era deputado estadual. Eu tinha que cobrar do governo do Estado, que era o governador Romeu Zema. Sabe por que eu tô falando isso pra vocês, gente? Porque já tá chegando a mais de 15 milhões de gastos com cartão corporativo. Aí todo presidente pode ter ok, mas o que me chama a atenção é a luxúria. Pra que tanta luxúria, presidente? Pra quê? Agora nessa última viagem, gente, pra você ter noção, 63 mil reais com diários de hotel. 63 mil reais com diários de hotel. Outra coisa, tá alugando limousine. Alugando limousine. Pra um país que fala que tá quebrado, que tá em déficit. Tem que dar bons exemplos, que somos nós, senadores, presidente. Somos nós que temos que dar bons exemplos aqui. E eu quero falar sobre isso de bons exemplos, que eu dou. É só olhar no portal de transparência a minha aqui, ó. Eu devolvo dinheiro, eu faço isso desde quando eu era vereador. Vereador, deputado e senador. Sempre devolvi dinheiro. Sabe por que eu tô falando isso também aqui? Que eu quero chamar atenção aqui, ué. Porque parece que isso aqui, os três poderes, é dos faraó, é dos reis. Tá fazendo uma licitação agora de compra de 11 carros para os ministros do Estado. 11 carros, gente. Mais ou menos um valor de média de 470 mil reais. Que carros que são esses? 470 mil reais. Eu faço uma pergunta. Vocês tão achando se fossem os ministros com salário deles, eles iam comprar carros de 470 mil reais? Blindados. Esses 11 carros vai custar pra você, que é o pagador de imposto, pra você que é o patrão, 5 milhões de reais, 11 carros, para os ministros do STF. 5 milhões de reais. Até quando vai ficar uma situação, essa patifaria dessa nesse país aqui? Até quando? Eu tô encaminhando até pro TSU aqui, pra ver se consegue barrar isso aqui. Porque eu te dou certeza absoluta, que no que falta dentro do STF, é carro. E carro blindado. Então, eu quero sair daqui agora, pra mostrar pra vocês, o que eu falo, eu pratico. E eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Vocês vão ver, vão me acompanhar aí. Viu? Me acompanha que vocês vão ver aqui, o que eu falo, eu pratico. E resolvo dar bom exemplo também. Longe de ser perfeito. Porque eu não sou perfeito, não sou Jesus Cristo, não sou salvador não. Mas dou bom exemplo. Viu? Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.